De tanta coisa que eu queria dizer pra vocês antes de ir embora, eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu pra mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança pra vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas, vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral, que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto, assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz? Ri é um ato de resistência. A gente agora tá precisando dessa máscara chata pra proteger o rosto desse vírus? E infelizmente essa máscara, ela esconde algo muito precioso pra nós brasileiros. O sorriso, ele tá tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança.